Por você eu bebo um mar de canudinho Atravesso o polo norte de Chardinho Entro descalço no vulcão, em erupção Faço uma salva de mim, mas eu me focho Foi fulminante, balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na sua, te quero rodar pra mim O seu olhar, o seu carisma me pegaram bem de jeito Estar morando do lado esquerdo do preto Um cara que não queria mais amar Não quero nem saber, nem neguinho já de olho em você Se tá fechada a ponta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver E te entender Quero você Nelson Leal, tá tomando um aí, cara, com sua patroa Vai, vai, vai E por você eu bebo um mar Nelson, Nelson, tá tomando um aí, com sua patroa, macho Tá com os meninos em casa Tá ligado que não tá em jejum, não Você eu bebo um mar De canudinho Atravesso o polo norte de chofim Entro, descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e rambo o seu coração Oh Justo e gravações, empurrando tudo Tem mais uma da antiga, mais uma das antigas Essa foi 2012 Só quero chá, pois sabia que nós tem Então brota neném, que eu sei o que tu